E aí galera, que hora é essa? Que hora é essa? É a hora do Teacher James e hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu gosto tanto do personagem Wolverine. Esse segredo assim de infância, essa história assim, vou contar pra você. E de quebra, vou falar um pouquinho sobre como foi quando eu assisti esse filme, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito desse personagem e sabe que quando eu gosto de uma coisa eu fico muito empolgado. Então quando eu estou empolgado com uma coisa, meu filho, minha filha, sai de baixo. Roda o vídeo! Então galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês por toda a força que vocês estão me dando. Pelos comentários, pelas views, pelos compartilhamentos, pelas mensagens que me mandaram. Então eu fiquei muito feliz pela força que vocês estão me dando. Meus amigos e amigas assim, vocês amigas do Teacher James. Obrigado mesmo, de verdade. Quero comemorar meus 200 inscritos. Mais de 200 inscritos. Ah, Teacher James, 200 inscritos tem pulando com 1 milhão de inscritos e está comemorando 200 mil. Meu filho, 200 inscritos no meu canal com o meu conteúdo. Entendeu? Tem milhões de inscritos, mas aí são vários conteúdos, entendeu? São diferentes. Então eu tento fazer um conteúdo diferente, uma coisa assim que você aprenda uma coisa legal pra sua vida. E tem gente que assiste. Olha que legal, estou muito feliz com isso. Então, quero agradecer de verdade a vocês que têm me dado essa força, comentado, dado like no vídeo e compartilhado. Porque vocês são show. Vocês são amigos do Teacher James e eu estou muito feliz com isso. Valeu? Continuando, pra não ficar muito de... Melação. Então, o porquê que eu gosto desse personagem. Tudo começou... Solta pela espécie. Tudo começou quando eu era criança. Quando eu era criança eu era um menino super quietinho. O pessoal achava que eu fazia... Eu era muito bolinado, o pessoal fazia muito bubby comigo. Porque eu era um cara quieto. E o pessoal não aguenta ver gente quieta e vai querer mexer, né? Ele vai tubar. Então, internamente, o que eu tinha vontade de fazer com essas pessoas era isso. Só que, por fora, eu fazia isso. Entendeu? Então, assim. Eu comecei a me identificar com o personagem Wolverine. A partir daí, quando eu comecei a assistir, vi aquele personagem que fazia aquelas coisas que, de repente, eu tinha vontade de fazer e não fazia e nunca vou fazer. Porque nunca fui da violência e nunca vou ser. Porque violência não leva ninguém a lugar nenhum. Nunca. É que é a dica. Então, eu me imaginava. Eu sempre fui muito criativo em relação à imaginação. Então, eu me imaginava sendo Wolverine. Com aquelas garras de adamante, assim. É uma coisa que eu acho muito interessante. É as garras de adamante pela questão de ser invulnerável e cortar qualquer coisa e ser inquebrável. A questão do fator de cura, que eu acho muito legal. Eu sempre gosto de personagens com fator de cura. Eu acho uma coisa muito, sabe? Muito legal. E a questão também da longevidade, de viver muito também. Eu acho muito interessante. E a história do Logan é muito interessante em si. Outra coisa que eu acho interessante também é que eu acho que ele é um personagem que eu vejo verdade nele, assim. Sabe? Tipo, é um personagem que não é um clichê de herói, tipo Superman ou Capitão América. Que é aquele herói perfeito, patriotista, que só faz as coisas certinhas, assim. Ele é diferente. E eu acho que é um personagem de verdade. Que é, e a vida continua e fala o que tem que falar e não fica se privando das coisas. Então ele é um personagem, assim, sabe? Espontâneo. Eu gosto disso, dessa verdade do personagem Wolverine. Então, eu sempre me identifiquei com essa questão também. Que ele tinha tudo pra ser um vilão. Mas ele não é. Tipo, o pessoal acaba com a vida dele pela questão da mutação dele, querendo fazer experiências com ele. As pessoas que ele tenta ajudar a decorrer da vida dele. As pessoas que estão querendo fazer mal, ele faz mal. A ele e as pessoas que ele ajudou. Então ele tenta ajudar e acaba atrapalhando isso, deixa ele mais furioso. Só que mesmo assim, ele não desiste de ser um bom herói. Então eu acho isso tudo uma... Eu tenho que pegar isso pra minha vida, assim. Pra quando alguém tentar fazer algo mal, eu não me corromper nem ir pro lado negro da fuça. Entendeu? E em relação ao filme. As coisas que eu vou assistir um filme que eu gosto, eu gosto de ir com pessoas que me fazem bem. Minha noiva, com os meus amigos, ou amigas, ou família. Com quem puder ir comigo. Aí assim, dessa vez eu tava muito empolgado, que é o último filme de Wolverine e o Jackman como o Logan. O último filme eu tava esperando o filmaço, então eu tava muito empolgado. Aí chamei uma cacetada de gente. Você sabe que aí no Brasil é assim, na hora de chamar fulano, bora fazer isso. Vai 200, 500, 300 pessoas. Mas na hora do compromisso, não aparece ninguém. Some todo mundo. Aí só que o assunto sente o drama. Peguei, chamei, alugamos uma van. Aí chamei, chamei. Eu já sou esperto, né? Assim, já tô ligado que o pessoal faz isso, né? De em cima da hora vazar. Chamei umas 30 pessoas. Bonito se todo mundo fosse. Chamei umas 30 pessoas pra ir. E no dia, compareceram 10. Sempre aparecem os imprevistos. Quem podia ir, quem não podia ir. E acontecer isso, acontecer aquilo. É a coisa cultural, não vou julgar. Cada um disse o jeito de ser. Enfim. Mas, no fim das contas, foi com os meus amigos. Foi muito legal. Olha só o que aconteceu. E aí, galera? Agora, eu estou indo assistir um filme que eu sou fanzaço. Quer ver? Vou mostrar pra vocês como eu sou fã. Então, como vocês viram, eu sou fanzaço. Eu vou assistir... Não sozinho. Não. Eu vou assistir com minha namorada e meus amigos. Então, vai ser show de bola. Eu tô saindo de casa agora. Improvisei até umas garras ali que depois eu vou mostrar pra vocês. O pessoal tá todo me zoando. Mas vai ser show de bola, valeu? A gente vai acompanhando aí a viagem da gente. Vai ser muita zoeira. Acabou de chegar. A gente enfrentou um ralê pra chegar a viagem. Tô bem, com a cara já... A gente tinha acabado. Quase dormindo. Quase dormindo já. A gente enfrentou um ralê ali pra chegar. Mas vamos ver. Vamos ver as coisas aqui. Eu desafio você a falar o nome dessa bebida aqui. Não tá mostrando. Não tá contrário. Eu desafio você a falar. Ó, isso é o primeiro saber a letra, né? É. Olha, só letra, né? Desafio vocês a falar o nome dessa bebida aqui. Pris-Sinit. 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 Ela vai aparecer rir. Pris-Sinit. Pris-Sinit. A gente já fez a feira aqui pra gente assistir o filme Logan. Que a gente até assim. Não, poxa, o Xandon. Pega aí, pega o Xandon. Pega o Xandon aí. Galera, a gente acabou de sair da sala aqui. Tava me recompondo primeiro. Não vou dar spoiler do filme. Mas se preparem pra fortes emoções, viu? Valeu, filmaço. Agora são exatamente que horas? Exatamente que horas? Que horas é essa? Hora do Peter James. Mentira. 7 e 20. É mais hora do Peter James mesmo. Agora é 7 e 20. Toda hora é uma hora, parece. É 7 e 20 a gente saiu porque, olha, a turma tá virando a cara. Tá com vergonha, hein? Tá com vergonha. Tá com vergonha, a cabeça é triste. Olha aí, olha aí, olha aí. Agora, um dia eu fiz um vídeo dizendo que não tinha carro aqui. Hoje o jogo virou. Eu tenho um carro. Tá vindo lá o carro. Tá vindo, o carro é meu, é um carrão. Vai parar e esperar. É uma Lamborghini. Quando o carro chegar, você vai ver agora. Meu motorista está vindo aqui que eu fretei. Vem pra cá o motorista. Vem pra cá o motorista. Vem pra cá a gente vai pra lá. Vem pra cá o motorista, diabo. Puxa. Montar. Ele é um motorista estourado. Eu sempre gostei dele. É o melhor motorista. Tem o Wi-Fi no ônibus. Tem o Wi-Fi no ônibus. É um transforme. É um transforme. Vou mostrar aqui o meu carrão. Oi! Cadê Silvio? Silvio Santos. Ei, aí. Vamos entrar aqui na nossa van. Valeu. Então, é isso. Resumindo. Resumindo tudo. Eu gosto do personagem que é um personagem verdadeiro. Um personagem que... Quando... Mesmo a vida que ele tem sendo uma vida ruim. Com várias pessoas tentando fazer mal pra ele. Ele continua sendo do bem. Continua fazendo o bem. E quem assistiu o filme vai ver que a essência do Wolverine é essa. Fazer o bem. E... É um personagem que tem atitude. Um personagem divertido. Um personagem que eu gosto bastante. Tá bom? Então... Se você gostou do vídeo, dá like. Se não gostou... Então, gente. É só isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhar esse momento comigo. Muito obrigado por assistir. Compartilha. Comenta. O que vocês acharam do filme do Wolverine. Se vocês gostam desse personagem ou não. Se você tem algum personagem que você se identifica. E tenta pegar coisas boas pra sua vida. Tá bom? E... Bye, bye.